Então pessoal, aqui no supermercado E vou mostrar algumas coisinhas pra vocês Vou começar por ali, que tem umas coisas bem baratas Vou mostrar pra vocês aqui Gente, olha essa promoção aqui Olha, de R$39,90 por R$22,90 Olha o jogo Essas frigideiras aqui, ó Tem pretinha assim Vermelha Olha, um conjuntinho de duas peças Deixa eu ver Acho que é só preta e vermelha É, mas tá barato, olha Tem essas boleiras aqui, ó Olha que lindas essas boleiras aqui, ó Gente, acho que eu vou acabar levando uma Vamos ver Olha essa outra aqui Essas montes de Tapoezinha com tampa Olha É vidro mesmo, não é plástico não, vidro, ó Olha o preço ali R$9,90 Tá barato Olha isso aqui de R$4,90 Pra café Esses vidrinhos aqui de colocar açúcar, café Tá bem Tá bem ponto Tô gostando Vamos andar por aí Vamos mostrar mais alguma coisa A Thalita já tá olhando aqui Olha aqui a parte aqui do leite condensado R$5,95 Olha essas caixinhas aqui Também o preço R$7,99 Olha Pão de mel Isso também é muito bom Olha R$6,99 Os panetones R$8,99 Olha Tem vários preços Gente, olha essas canecas aqui Olha o preço R$5,99 Por 5 É lindas elas Muito lindas Aquele jogo de panelas ali Olha Eu tô atrás de uma Sabe aquelas Formas De silicone assim Desenhadas Quero ver se eu acho Alguma pra mim Eu adoro Olha que frigideira linda Nossa Gente Ai, eu amo isso aqui Olha essa Que linda Hum Muito linda É da Tramotina Linda Ai, eu amo essa parte aqui Sabe Olha essa outra De jogo de panela aqui Gente, será que não vou achar O que eu quero? Olha essa panela aqui De 4 litros De 10 litros Não É nada De 4 litros e meio R$84,99 Esses utensílios domésticos Que é uma graça Olha Lindos Isso aqui Eu acho tudo muito lindo Se pudesse Pegava uma de cada Olha Essa parte aqui De cozinha Que eu Mais gosto Sabe Olha o fuê Olha o fuê Estava R$16,90 Agora está por R$12,90 É porque é o conjunto Isso aqui É o conjuntinho Gente Olha É conjunto Que variedade De prato Olha Eu comprei um pratinho desse Lindo Olha 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 isso aqui Olha 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 essas Canecas Gente Lindas Né Eu adoro Esse tipo de coisa Gente Olha Quando eu venho No mercado Ou numa loja Assim Primeira coisa Que eu faço É Ir A parte Nessa parte Assim De utensílios Pra cozinha Sabe Olha Olha aqui Essas frigideirinhas Esse conjuntinho Aqui Olha Esse Tá caro Olha R$69,90 Essas daqui De 10 Olha Essas pequenininhas Isso aqui 10 reais Ó 10 reais Isso aqui Tem preta Vermelha E azul Olha Que lindinho Isso aqui De 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 ralacoia Ah Isso aqui É o que A gente Viu Lá As garrafas Então pessoal Acabei De chegar Só deu tempo De tomar um banho Porque eu cheguei Bem cansada E Saí Sem plano Comprar nada E acabei Comprando Algumas coisinhas Que eu achei Assim Conta Né E eu vou mostrar Pra vocês O que eu Acabei comprando Então vamos lá Então eu Comprei aqui Esse prato Ele tava Bem baratinho Olha O preço dele Na verdade Era 3,90 Tava por 2,50 Aí eu comprei Também Esse conjuntinho Sabe Pra Esse conjuntinho De tapoezinhas Assim Pequenininha Elas também Bem baratinhas Olha aqui O preço delas Era De 2,90 Tava por 1,99 Bem baratinho Mesmo Isso aqui é bom Pra gente Medir as coisas Assim Sabe Quando a gente Vai gravar A gente coloca As quantidades Aqui nessas tapoezinhas Fica bem bonitinho Aí eu comprei 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 5 delas Olha Essa aqui Essa também Eu não tinha É É pra passar Sabe Pra pincelar As formas Assim Com madeira Ou com óleo Isso aqui é bem legal Mesmo Tava bem baratinho Também Olha De 2,99 Olha aí Eu comprei Também Esse também Que faz parte Aqui do conjunto Ó É É um descanso De De colher Né De De 4,90 Tava por 2,50 Bem baratinho Era 4,90 Né Acho que é 4,90 Essa também Eu achei Bem conta Olha Eu vi por aí Em outros Mercados Em outras lojas Em outras lojas Tava 14,99 Eu achei Eu achei Por 7,20 7,20 Eu achei Muito barato Aí Como a minha Tava já Tava bem Velhinha Eu comprei Essa Olha aqui É a foto De um Touro Né Pra churrasco É ótimo Não é só Pra churrasco Pra fazer Outras coisas Também E também Olha Comprei Esse conjunto Aqui De Frigideira Ela Ela tava Com preço Bom Vocês Até Viu Aí Eu mostrei Lá dentro Do mercado E eu acabei Comprando Esse conjuntinho Olha Comprei A vermelha Porque tinha Preta E eu acabei Comprando Esse conjuntinho Aqui Da Da vermelha Eu achei Bem linda Ela Tem A pequena E a média Esse medidor Também Aqui Eu comprei De 3,20 Olha aqui Esse é Ótimo Pra gente Medir As cores Medir Os líquidos Medir Farinha Medir Tudo Tem todas As medições Aqui Olha E comprei Essa outra Aqui Olha aqui Eu não tinha Boleira De aparar Bolo Eu era sempre Nos pratos Em alguma coisa E como eu achei Essa aqui Tava um preço Bem ótimo Bem acessível Aí eu Falei Ah Não vou perder Essa oportunidade Não Eu vou abrir Aqui pra vocês Verem Gente Olha aqui Olha Olha O prato Olha aqui Pro baixo Como que é Eu adorei Achei Bem lindo Já vou Fazer O vídeo Já pra Inagurar Ele Esse boleiro Aqui Que eu achei Muito lindo Só que Essa parte Aqui Não é vidro Ele é É tipo Um É um plástico Eu não sei Qual que é Isso aqui Ele parece vidro Ele parece vidro Mas não é vidro Aqui sim Aqui é vidro Agora o de cima Não é Mas eu gostei Eu achei Bem bacana Aí se eu quiser Com o tempo Eu posso comprar Essa parte De vidro Só que eu tenho Tanto medo Porque De repente Até Corre o risco De quebrar Bem mais rápido Porque como é uma peça Assim De vidro Ela é bem pesada Então Eu fiquei com medo De quebrar E eu resolvi Comprar assim Mas é bem linda Olha aí Então Essas foi As coisas Que eu Acabei comprando Olha aí Aí Eu 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 Estou Já Aproveitando Comprando Algumas Coisas Assim Que Com certeza É bem mais barato Do que lá Olha lá Na minha cidade Então Já que eu estou Aqui Eu já estou Aproveitando Comprando Algumas Coisas Assim Já Para Já ir Reservando Para quando Eu viajar Já levar Nos próximos Vídeos Vocês Já vão Ver Eu Inaugurando Essas Peças Então Gente Se você Gostou Desse Vídeo Já Deixa Seu Like Aí Se quiser Que eu Faço Mais Vídeos Assim Como Esse Mais Live Vocês Comenta Aí Se gostou Que Aí Quando Eu Sair Por Aí Eu Já Vou Começar A Filmar Mostrar Algumas Coisas Assim Por onde Eu Passar Mostrar Para Vocês Então Pessoal Esse Foi O Vídeo De Hoje Se Você Gostou Desse Vídeo Já Deixe Seu Like Para A A No Crescimento Do Canal E Não Esquecendo Que A Meta É De 100 Mil Inscritos Então Vamos Lá Pessoal Se Você Ainda Não É Inscrito Se Inscreva Lá No Canal Para A A A Meta Que É De 100 Mil Inscritos Então É Isso Obrigada A Todos Vocês Estão Aí Me Assustindo Grande Beijo Para Todos E Fique Com Deus Tchau Tchau